Música Toque o berrante, meu amigo berranteiro Neste estradão brasileiro, passo a passo a caminhar Toque o berrante, meu amigo berranteiro Chame o gado, é fantaneiro, há perigo de estourar Toque o berrante, meu amigo berranteiro Chame o iade, vá primeiro, mostre sua destreza A estrada é longa e a boiada está cansada Batendo o sasco na estrada, vamos parar na represa Toca, toca seu berrante Toca berranteiro, meu amigo Toca, toca seu berrante Porque Deus estará sempre contigo A madrugada vem surgindo o sol brilhante Temos que seguir adiante, com a boiada pantaneira Toque o berrante, meu amigo berranteiro Chame o gado, chame o gado e vai primeiro Pra boiada acompanhar São mil cabeças, atravessando o Araguaia Não deixe que o gado espalha Vai em frente, companheiro E a boiada vai seguindo na poeira Nesta terra brasileira Arrepita, arrepita, perranteiro Toca, toca seu berrante Toca, toca seu berrante Toca, perranteiro, meu amigo Toca, toca seu berrante Porque Deus estará sempre contigo Que Deus estará sempre contigo